Olá, está no ar o Giro de Notícias do canal YouMis. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana do YouNews. Sinclair Frantz é coroada Miss Supranetional Brasil 2023. Confie os destaques do Oscar deste ano. E veja ainda quatro ideias de maquiagens para o carnaval. Esse e outros assuntos você confere nessa edição do YouNews que está começando agora. A gaúcha Sinclair Frantz foi coroada Miss Supranetional Brasil 2023. Natural de Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, atualmente com 31 anos, Sinclair possui um vasto currículo acadêmico e profissional. Trabalha como biomédica esterta e nutricionista. Também já realizou algumas especializações, além dos conhecimentos da área da saúde. Possui DRT de atriz e experiência com marketing. Sinclair já foi Miss Mundo Brasil 2013, alcançando o top 5 do concurso internacional Miss Mundo. Nós do canal YouMis desejamos muito sucesso nessa nova jornada. Parabéns, Sinclair! Já a amazonense Letícia Frota, eleita Miss Brasil Mundo, participou de um encontro com o Papa Francisco durante um simpósio internacional da ranceníase no Vaticano. A Miss é embaixadora da luta contra a doença no Brasil e durante o seminário ela acompanhou o movimento de reintegração das pessoas atingidas. Letícia compartilhou nas redes sociais que o Papa Francisco a ouviu e abençoou o seu projeto contra o problema. Natural de Manaus, Letícia é estudante de psicologia e foi a primeira representante do Amazonas a ser coroada Miss Brasil Mundo. O próximo dia 17 de fevereiro marca o início da London Fashion Week, que acontece até o dia 21. A Semana de Moda promete reunir uma eclética mistura de designers, incluindo o desfile de estreia de Daniel Lee como diretor criativo no comando da Burberry. A administração do evento lançou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco da atmosfera do local. Vamos conferir! Lembramos que a Semana de Moda de Nova Iorque está acontecendo até o dia 15 de fevereiro. Toda a cobertura do evento você pode acompanhar nas redes sociais do canal YouMis, acessando arroba YouMisTV. Mistério resolvido! A Grifiguti escolheu o novo sucessor de Alexandre Michele como diretor criativo da marca. Quem assume o posto é o italiano Sabato di Sarno, que começou a sua carreira na Prada, passou pela Dolce & Gabbana e desde 2009 trabalha na Valentino, onde chegou o cargo de diretor de moda das coleções feminina e masculina. De Sarno apresentará a sua coleção de estreia na passarela da Semana de Moda Feminina de Milão, em setembro deste ano. E agora você vai conferir alguns dos destaques sobre a noite do Oscar de 2023 em Hollywood. A próxima edição do evento está marcada para o dia 12 de março, em Los Angeles. A apresentação será feita por Jimmy Kimmel, que supervisionou a celebração de 2017 e 2018. Entre os destaques está a primeira indicação de vários atores, como Brandon Fraser, por A Baleia, Paul Meskel, por Aftersun e Michelle Yoha, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Rihanna ainda não lançou um álbum novo nos últimos seis anos, mas conquistou uma indicação ao Oscar de melhor canção original de Pantera Negra, Wakanda Forever. Outra diva pop nomeada ao mesmo prêmio foi Lady Gaga em Top Gun Maverick, a quarta indicação ao Oscar da cantora. Ana de Armas foi a primeira atriz cubana na história a receber indicação de melhor atriz. Ela também foi a quinta latina da lista, que inclui a nossa atriz Fernanda Montenegro, que concorreu em 1999 para o Central do Brasil. E você, está torcendo para quem? Já o Meet Gala deste ano será realizado no dia 1º de maio, em Nova Iorque. O evento mais badalado do mundo fashion homenageia o Carl Lagerfeld, estilista que deixou um grande legado. A festa será comandada por grandes nomes do entretenimento, como Penélope Cruz, Mikael Cole, Dua Lipa, Roger Federer e Anna Wintour. A noite de gala arrecada fundos para o Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitana, em Nova Iorque. Após gerar polêmica ao aparecer com um vestido que foi de Marilyn Monroe no Meet Gala do ano passado, agora Kim Kardashian acaba de adquirir um item que tem mais de 100 anos de história. A admiradora da moda vintage de peças icônicas, a musa comprou em um leilão de Londres a Cruz Atala, um pingente usado pela princesa Diana na década de 80, avaliado em 1 milhão de reais. A cruz feita de ametista em corte quadrado e diamantes circulares, foi originalmente feita em 1920, por uma das joalherias mais antigas do mundo. Vamos ficar de olho em qual ocasião Kimi vai usar esse colar. A estação mais quente do ano do Hemisfério Sul sempre aquece o universo da moda. Tendência hit dos anos 2000, a volta das belly chains está em alta. Kylie Jenner, Jai de Picon e Bruna Marquezine foram algumas das famosas que não demoraram a adotar o visual. Com o passar do tempo e bem pouco tempo, versões mais sofisticadas começaram a dar as caras, inclusive entre marcas de luxo. A Jacquemus foi uma das primeiras. O acessório chegou de fininho, meio discretão, combinando a um conjunto de peças com corte de alfaiataria. Mas se duas décadas atrás a peça só era vista em corpos magros, agora não é bem assim. Nos últimos anos, os movimentos do corpo livre ganharam força e abriram a possibilidade de que a gente não precise, mais uma vez, se enquadrar em um padrão ou tamanho para poder usar as roupas do momento. Como todas as indústrias, a moda enfrenta o desafio de avançar em direção à sustentabilidade. A brasileira Lojas Renner trabalha com uma ideia de moda responsável, que vai além das roupas. E por isso serão investidos 26 milhões de reais para transformar a unidade da Lojas Renner no Shopping Guatemi em Porto Alegre. Os três andares do local vão virar uma loja circular, iniciativa sustentável, que vem sendo adotada com foco em reaproveitamento. A primeira loja nesse formato foi inaugurada em 2021, no Rio de Janeiro. Desde então, outras três foram transformadas. Duas na mesma cidade e uma em São Paulo. A do Iguatemi será a primeira no Rio Grande do Sul. O carnaval está chegando e com ele é o momento de pensar na fantasia e maquiagem perfeita para os dias de folia. Separamos quatro ideias de make para você. A primeira é a maquiagem neon. Com ela não tem erro. É tendência bastante chamativa e você estará perfeita para foliar. Maquiagem com glitter. Seja nos olhos, na pele, nos lábios ou até mesmo espalhada por todo o corpo, o glitter é um componente indispensável para aderir no carnaval. Temos a maquiagem com pedras. Elas são sensação do momento e dão um toque perfeito de cor e autenticidade. Além de divertido, o processo exige bastante criatividade e inovação. Nossa última dica é uma make básica e colorida. A mistura de tons é marca registrada nessa época do ano. Que tal se aventurar nas cores e manter uma pele tradicional? É uma ótima proposta para quem prefere algo mais basiquinho, mas ainda se destacar das festas. E nesse clima de folia, nós encerramos essa edição do You News. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande a sua mensagem através das redes sociais. E para rever esse e outros programas, é só acessar o canal You News, disponível na plataforma Soul TV. Logo mais estaremos de volta. Eu espero por você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí